É harmonia, papai É assim, é assim Então pica, pica Bota essa cintura pra mexer que nem a dita Pica, pica Bota essa batinha pra mexer que nem a dita Mão na cabeça, ombro e um peitinho e cintura Mão na cabeça, ombro e um peitinho e cintura Pica, pica Bota essa cintura pra mexer que nem a dita Pica, pica Bota essa batinha pra mexer que nem a dita Revita, 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 revita Quica, 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 quica Revita, 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 revita Quica, 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 quica Pou a estona, pô a estona, que é de novo, que é de novo Pou a cabeça, ombro e um peitinho e cintura Pou a cabeça, ombro e um peitinho e cintura Pica, pica Pica, pica Bota essa cintura pra mexer que nem a dita Pica, pica Bota essa batinha pra mexer que nem a dita Revita, 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 revita Quica, 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 quica Revita, 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 revita Quica, 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 quica Tá tudo certo, nada combinado Chama logo a mina, bota ela bem aqui É do meu lado, é diferente, é envolvente Apesar que não se acredita Então aumenta o sonho, veja só como é lá Pica, pica Pica, pica Pou a cabeça, ombro e um peitinho Rébita, revita, revita, revita Quica, 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 quica Rébita, revita, revita, revita Quica, 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 quica Gostone, gostone Gagi more Gostone, gostone Gagi more Gagi more Pica, pica Pou a cabeça, a cintura pra mexer que nem a dita Arrebita, arrebita, arrebita Arrebita, arrebita, arrebita Que lança eles Ritmosfit Solta aquele pontinho E Ritmos Fit Vai Ritmos Fit Vai Rios Viva esse povo